No vídeo de hoje, vejo que a imprensa de Curitiba está falando do Paysandu E o jogo de amanhã é jogo de 6 pontos Sem dúvida Bom galera, esse vídeo vai ser rápido Deixa o like, inscreva-se no canal, curte, ative o sino de notificações Pra quando a gente postar vídeo ele avisar vocês Vou deixar o pix, quem quiser doar alguma coisa E lembrando que o jogo é amanhã 11 horas E você já sabe, dá o play aí produção Papão que na verdade tem aí altos e baixos também na competição, né Cristian Toledo É, e assim, eu uso inclusive o teu exemplo, o programa, o CNT Esporte Fala do futebol paraense, diferente de outros programas nacionais Então a gente já via como estava o Paysandu E havia, vamos ser bem sinceros, né Osumar Era uma expectativa de uma campanha melhor do Paysandu Pelo investimento que eles têm, né Mas realmente não foi uma... Não vem sendo uma campanha boa O Paysandu vem alternando boas e más atuações Resumidamente, né O Curitiba tem obrigação de ganhar o jogo É obrigação de vencer o jogo Não tem nem discussão A gente sempre fala que o Curitiba, como ele não soma pontos fora Ele precisa ser perfeito em casa Não vai ser já perder os cinco pontos no Couto Pereira Os três do Esporte e os dois do Vila Nova Mas, Osmar, não tem muito o que fazer No atual estágio, o Curitiba tem que ganhar em casa Então tem que fazer um jogo de forte imposição O Curitiba teve uma semana inteira para se preparar Eu não sou daqueles que acham que o Damião é bonde Como até boa parte da torcida do Curitiba já está achando, Osmar Mas eu acho que é a hora de manter o Brandão Deixá-lo como titular Para que a gente possa ver o Brandão jogando com qualidade dos lados O Papão conta com a volta de Leandro Vilela Que cumpriu suspensão automática na última rodada O Leandro Vilela, de vinte e nove anos Foi revelado pelo Paraná E também teve uma passagem pelo Operário Bom, o meio campo Juninho Diz que o fato do jogo ser domingo Onze da manhã Não preocupa Até porque, aqui em Curitiba O clima é bem mais frio Não me diga Jogar de manhã, acho que pelo horário que vai ser O sol não vai estar tão quente Acredito que não, como aqui Vai ser um jogo bem difícil lá Eles são muito fortes Mas acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo Uma grande partida A gente está preparado já a jogar Seja no frio, no calor A gente está preparado, a gente está bem fisicamente O professor passa muito bem isso para a gente Essa confiança A gente está pronto para jogar E acredito que vai ser um grande jogo É, pessoal O pior desfalque que o País Sandu vai ter nesse jogo É o Hélio dos Planos É Ele não vai estar na beira do gramado Levou o terceiro cartão Isso é muito prejudicial ao País Sandu Todo mundo sabe que quando o Hélio dos Anjos Não está na beira do gramado O País Sandu não é o mesmo Porque a intensidade do Hélio dos Anjos É o que alavanca o papão da Curuzu Colocado Mas está a três pontos De três equipes que estão dentro do G4 O Santos O América E mais o Operário São as três que estão Fora o Havaí Que tem quatro pontos de diferença Para o Curitiba Que é o líder da competição E o Curitiba é o oitavo Só que o País Sandu É o décimo quinto colocado E ele está a três pontos do Curitiba Então veja que campeonato equilibrado Por isso é que você não pode desperdiçar a chance De pontuar em casa Porque se você perde pontos em casa Você tem que buscar lá fora Normalmente o Curitiba não tem sido muito feliz Foi lá contra o Amazonas Perdeu o jogo Era jogo até para ter ganho o jogo Vamos ganhar Vamos ganhar 1x0 a goleada 1x0 a goleada O time é ruim para a Cacinha Juiz Qual o placar do jogo domingo? O placar do jogo 3x0 para o Curitiba Se eu não For direto de sábado para domingo 9 horas 8h35 Eu estarei lá Cardão Qual o placar do jogo? Eu não vou errar Vai ser 4x1 para o Coxa Pode deixar ali 4x1 para o Coxa? Vai ser o jogo Pode lotar o Couto Pereira Quem for vai ver o espetáculo Com certeza E você, torcedor Pensou em construir reformas Paissandu, adversário do Curitiba No jogo de domingo É o time que mais empata Na Série B do Brasileirão Crispim O Zé Porto Dos 13 jogos disputados Pelo Paissandu Até agora 7 empates Mais da metade dos jogos Nas demais partidas Foram 3 empates E 3 vitórias Dessas 3 vitórias 2 foram Longe de Belém do Pará 5x3 no Ituano E 2x1 para cima da Chapecoense Além do técnico Hélio dos Anjos Que está suspenso Pelo terceiro cartão amarelo O time paraense Ainda tem mais 4 desfalques Para o jogo de domingo Contra o Curitiba O volante João Vieira Também suspenso Pelo terceiro cartão amarelo Além do zagueiro Uruguaio Quintana Do lateral Edilson Júnior E do volante Wesley Fraga Que se recuperam de lesões É pessoal Vocês viram ele falando Que o Paissandu É o time que mais empata Na Série B E ontem eu postei Que eles falaram Que o Paissandu É o time mais chato De ser vencido Fora de casa E é o quarto melhor visitante E vocês viram também A torcida deles aí Falando Engoleada Eu acho o Curitiba Favorito Mas tem que jogar bola Porque o Curitiba Ele não consegue Ser estável Também no campeonato A gente fala do Paissandu Mas é igualzinho Com o Curitiba A diferença é que o Curitiba Está mais à frente Na classificação Concordo com você Cristian Toledo E o Brandão Por exemplo Ele só vai Ganhar mais corpo De jogo E de repente Ter muito mais confiança Só se jogar E Sandu Bório Empate Eita Usou o primeiro João Vou gastar o meu empate também Ixi O pessoal Não está confiando Matheus Vai dar coxa Vai dar coxa Ricardo Curitiba Eu também acho Que vai dar Curitiba Bem Já vimos que ninguém Vai ganhar os 13 jogos Edilson Júnior Wanderson Lucas Maia E Kevin Na defesa João Vieira Wesley Fraga E Juninho No meio Edinho Nicolas E Esli Garcia Essa então é a provável Escalação da equipe do Papão Que vai enfrentar o coxa No domingo Osmar Gabriel Ortiz Vamos falar também Do Pai Sandu Adversário do Coritiba Domingo Gabriel Isso aí Osmar O Pai Sandu O Papão da Curujú Que vai enfrentar o coxa No domingo Às 11 horas da manhã Tem apenas 16 pontos E se encontra na 15ª posição Na tabela da Série B Quer vencer Para subir um pouco mais E se afastar Da temida zona De rebaixamento Bom galera Esse é o vídeo de hoje Deixa o like Inscreva-se no canal Curte É muito importante você Curtir nossos vídeos Ativar o sininho E ajudar a gente Na campanha Outra coisa A gente tem vídeo Praticamente diário Por isso que é importante Você deixar o like Então até o próximo vídeo E fui Valeu O Pão da Curujú Acabou contratando Esta semana ainda O Cazares Que jogava pelo Santos Agora ele está jogando No Pai Sandu Também já jogou Por Atlético Mineiro Muito conhecidos Nacionalmente O Cazares Só que para o jogo Contra o Coritiba Ele não vai poder jogar Porque ele só vai poder jogar A partir do dia 10 Desse mês A partir do dia 10 de julho Por conta que é o dia Que abre As transferências oficiais A janela de transferência Sendo assim Ele não vai para o jogo Mas a gente já tem Uma provável escalação Da equipe do Papão Para o jogo contra o Coxa Bravo, bravo Mais um Mais um Mais Mais um